E aí galera, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo, saiu a atualização do Mineblocks 2 aqui em Dafne Thiago do canal Jogos Grátis Pro Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser jogar, a largura desse jogo é muito louca, eu tive 900 pixels Teve muita mudança para quem estava acompanhando, tipo tudo está mudado na realidade O jogo está funcionando relativamente bem, né? Ah não, isso aqui não, deixa eu começar um jogo novo aqui Play, Create, Creative, vou começar no Creative que é muito melhor Na primeira vez que for carregar vai demorar um pouco, vai te perguntar se você quer salvar as variáveis do Flash, né? Na realidade, toda aquela lógica, eu estou deixando ele iniciar aqui antes de fazer qualquer coisa Deixa ele correr, deixa, não vai perguntar não? Não, eu já tinha perguntado antes Ok, ah, está tentando, não sei se ainda está um pouco lento ainda porque ainda está fazendo Ok, acho que já deu Uma das coisas mais interessantes que tem no jogo que eu achei para falar a verdade É o fato de que se você mover o mouse para a direita ou para a esquerda, ele dá um zoom Aí você vê a área da tela muito maior Isso é muito legal no aspecto de construir Entendeu? No aspecto de construir, isso é muito, mas muito bom Então você vê uma área muito grande Entendeu? Dá para você deixar o mouse bem longe, ele vai mostrar muita coisa Se você quiser, você pode descer também, né? Para o fundo, descer para as profundezas Agora vamos ver alguns itens que ele tem aqui Um dos itens que eu já vi de cara, que eu achei diferente Aqui embaixo vai ser melhor para testar Foi esse aqui, ó O Campfire Entendeu? Que não tem no Minecraft Quer dizer, não tem no Mineblocks Então isso, essas outras coisas Tipo, tem um monte de coisa aqui Mas até agora do que eu mexer aqui Que eu achei mais interessante Foi o Campfire Que você pode colocar ele aqui no Ah tá, tem outra coisa interessante aqui É que você pode clicar com o botão direito do mouse Coisa que você não podia fazer No outro, na outra versão Deixa eu achar a tocha aqui Na realidade eu nunca usei Aquilo ali, então eu não sei como é que faz Eu não imagino que seja com a tocha, não Mas vamos colocar aqui Cooking Não Sharko Também não Não, sai daí Clica aqui Não Eu não quero cook nada Ah tá O Campfire é para eu cozinhar alguma coisa Vamos ver o que dá para a gente cozinhar aí Dead bush Coppercoin A moeda Ok, vamos pegar isso aqui Dá para você carregar senha agora Vamos colocar isso aqui Aqui Place Aqui Charcoal Aqui Ok Entendi Então o Campfire é como se fosse a fornalha Do outro modelo, né Então eu imagino que seja isso Vamos ver o que tem mais aqui Sentem Tipo tem alguns blocos, né Não tem todos ainda Tem uma espada que parece ser legal Tem a parte que você pode ver Cadê o item? Tipo quando o item estiver pronto Eu vou poder pegar Demora para caramba Para fazer um só, hein Tipo Gostei muito do aspecto de você poder clicar com o botão direito Entendeu? Dá uma facilidade Como eu não estou acostumado ainda com o zoom E o flash Como vocês já sabem É lento Em geral Não sei se vai ser lento aqui Nessa versão Mas o flash em geral é lento Então esse zoom aqui Eu imagino que ele vai ficar quebrando muito Vamos ver quanto falta aqui Ok, ó Já gerou um diamante É relativamente bom O tempo que demorou para poder Cozinhar Aí depois você pode pegar Clica com o botão direito Recupera E aí depois você pode fazer Então assim Fora isso aqui As outras coisas que tipo Que eu já falei, né Duas coisas Tem O zoom Que você pode aumentar e diminuir Tem aquele campfire Que eu nunca vi Tem essas luas aqui Parecem luas na realidade Tem o sol E o planeta Sei lá o que ele está querendo fazer aqui Você vê que move As nuvens estão bem mais legais Os gráficos estão bem mais legais Entendeu? Então assim O jogo está tomando forma Então eu não sei se Compensaria ele mexer no Mineblocks 1.2627 Agora tá Ou se ele compensaria mais Fazer Trabalhar no Mineblocks 2 Que é esse aqui Entendeu? Tipo faz um tempo Que eu falei com ele Eu nem sabia que saiu Alguém que deixou nos comentários Aí dizendo Que tinha saído Uma versão nova Do 2 Já tinha sido atualizada Então aqui tem muitos itens Mas eu não vi Nada de tão diferente Assim que não tem No Mineblocks 1 Tem muita coisa de árvore E tal Os ícones mudaram Muita coisa mudou Mas nada de mais aqui Fora o Campfire Que estava substituindo A fornalha Eu imagino Tem esse Coppercoin aqui Talvez você tenha que Comprar alguma coisa Não sei qual que é a função Diz pra te falar a verdade O que mais? Você pode modificar Algumas coisas Como Aquilo ali Quer ver? Deixa eu Tipo Você tá vendo aqui Eu posso Eu posso clicar aqui Mas eu posso mudar pra cá E aí eu posso Destruir as coisas Tá vendo? Então assim Aquilo é na realidade Qual bloco Você vai tá destruindo Se é o bloco Da frente Ou é o bloco De trás Por que que Exige essa necessidade Pelo aspecto Se você tá construindo Uma casa Entendeu? Então alguns blocos Ficam na frente Como vocês sabem Outros ficam atrás Pra criar o design Pra dar o Tipo design legal Então algumas coisas Você vai te confundir Mas eu imagino Que com o tempo Ele vai tá Fazendo a coisa Ficar mais legal Eu não vi nenhum monstro Isso aqui move Legalzinho A grama move Eu não vi água também Entendeu? Tá ficando a noite Então a gente vai ter A possibilidade De ver monstros Vamos ver se tem Algum monstro Né? E também Não vi água Então vamos andar Um pouco pra cá Pra ver se tem Algum lago Alguma coisa Você vê que tipo Quando você dá zoom No meu caso Quando eu dou zoom O jogo quebra um pouco Tipo agora quebrou Legal Tá vendo? Tipo tá dando muito lag Muito, muito, muito lag Mas eu imagino Que é nas primeiras versões E como eu devo estar Carregando agora Os blocos Ao invés de carregar Todos de uma vez Como ele fazia antes Entendeu? Então toda vez que eu chego Numa área nova Ele fica um pouco de lag Pra poder carregar Então vou mandar um pouco mais aqui Ver se eu vejo água E deixa eu ficar a noite Pra ver se tem monstros também Como eu não tenho a possibilidade De dizer Se eu quero monstros Ou não Eu imagino que não tem monstros Agora tem inglês E alemão Depois eu vou dar Eu vou dar uma dica pra ele Talvez ele queira Que Ajuda no português Talvez eu possa ajudar Tem texture pack Já Você pode colocar E pegar da sua máquina No caso eu ainda não tenho nenhum Você pode deixar o que já tava No caso E Calma aí O que que eu fui? Ah tá Os gráficos Isso aqui é muito interessante Que você pode Fazer muita melhora Deixar no modo smooth Você pode colocar Nas partículas No máximo E aí o jogo vai ficar Bem mais bonito Quer ver? Quando eu voltar Você vê que os blocos E as coisas tudo São mais legais O jogo tá salvando Aqui ó Dá pra você ver aqui No canto direito Quando o jogo se salva Ele cria aquele ícone ali Vamos descer aqui ó E ver se dá pra Ok Ver se tem monstro aqui Eu imagino que não vai ter monstro Talvez se eu jogasse No modo survival Talvez teria Não sei Então vamos andar pra cá ó Você vê que os blocos Estão um pouquinho mais legais Não muita coisa Ainda não tem o controle De comando Vamos voltar pro que tava antes Pra ter o menor Possibilidade de ficar lagging aqui Você vê que tem aqueles dois planetas Sei lá o que é aquilo Tem a lua que tá subindo Ainda não dá pra ver Calma aí Deixa eu ver Você vê que o jogo tá salvando Eu imagino que tá realmente Criando blocos Vamos ver se tem aquela ferramenta Que dá pra ver Quando é de dia E quando é de noite Não Não dá ainda Então toda vez que ele chega Numa localidade nova Ele salva Eu imagino Porque ele quer que o jogo Fica mais rápido No aspecto de você Trabalhar perto Onde você tá Eu penso que vai ser Muito legal pra construir Talvez eu vou fazer uma série Já aqui no Mineblocks 2 Você vê aqui no canto direito Tá construindo Ahá Achei água Então você vê Tem água aí Ó Então você vê que Aqui vai mais devagar Quando você tá na água Mas também não tem nada Não tem monstros Não tem squid Né Que era os Ah Esqueci a palavra agora Só tem o mesmo A água Sem nada Dá pra você pular Dentro dela E tal Mas É isso aí galera Eu vou tá Fazendo uma série Acho que seria legal Fazer construção aqui E vou deixar o link Aí na descrição Pra quem quiser jogar Tipo O jogo já tá tomando forma Então já tá ficando legal Os gráficos são legais Especialmente em comparação Do que tinha antes Mas ainda vai ter muito melhor Especialmente os blocos E a programação E como a coisa vai Como a coisa vai andar Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima